Bom! Tu! Pelo amor! Que piada de escuta? Lá mão! Mas em cá vão-nos ir a esquerda! Não há bambas! Tua colpa aqui! Mas tu ajuda-me! Já tu, minha sogra, como que come aí? É só dar a rispita com açúcar ou para ver? Pelo amor deste irmão! Já já não gosto de um tanto da literinha! Agora fica aqui que eu vou ficar com a boa para ver se a Ana tem aqui! Já estou cansada de chamar! E cada mês então é a mais fácil que eu gosto de chamar! Minha sogra não viu a minha xeroa, Mas é? Minha sogra não fui para ver a xeroa! Quem é que meu avô esteu uma gola? Sai tudo lá de xeroa! Não! E a mãe sai da minha sogra! Mas é? Não é nada! Não é nada! Isso lá vais ter mesmo na sala! Pois lá está para ir a xeroar mais de meia hora! Já estás na sala! Sinto melhor agora! Já estás na sala! Sinto melhor agora! Pois eu agora até o meu atal! Ah, Norbert, copro a fortuna daquela janela e mudo a função a deixar que sou a Gabriela! Agora não! Agora não! O que é? Que cara do Benfica que vai chegar! Minha sogra vê a Gabriela no outro dúvida. Então leva-me para a cama que é cara do Benfica! Esse papaz tem a pouco! Tu já deixe para cá? Então a minha sogra te seguram aqui um bocadinho que eu vou a cacilitinho. Então desperta! Pronto, não há dado. Olha, muda-se do seu pai de fora! Não há nada a falar com aquele e falar com a canceira. Eu amo muito a gente. Oh! Oh! É que te ama! Eu te amo agora! Ai, tu não está de uma criança muito brinche de flugue! Oh! É que chique! É que chique! Saca-te aqui! Amor, mas tu despacha-te aí para a palma! Isto leite é possível vir a pelar! Vamos ver só que eu ainda sei se isto dá-me ao seu pé! Hã? Eu ainda sei se isto dá-me ao seu pé! Deixa-me ver! Ah! Ah! Para os lados da! Da, da! Ok. Uau, está aí! Oh! 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 Não sei se é bom, não sei se é bom. Estou louco. É que eu também já cuirá meu espunhalhão. Não sei se é bom, não sei se é bom como é que me traum das tuas. Minha só, eu só posso tratar-te um de cada vez. Eu só posso tratar-te um de cada vez. Ah, estou mudando as tuas horas! Oh, mestre, e já disse uma vez que não, e que é tudo bem-vindo e que faz goa. Oxalá que passasse um fracão. Ah, o acalusamento, como foi? Que arrancasse as que um quadra da alternativa, se eu vim prender uma outra vez para começar. Vê se o que a gente quer saber. Eu tenho que ter o que se falta. Agora eu posso ver a bola descansar? O jogo já começou. Não é as coisas da minha esposa. Eu não posso trabalhar lotes de mundo. É uma discussão que a minha apresenta. Deve ter a bola. Ah, amor bem, amor bem! Chega aqui! Vamos que é só! É só para tabacacacea! É para aquela porta onde eu acho que tem gente a bater. É, o homem isso parece coisa de um pão desistir. Oh, meu oficino, então! Não! Não, não! Abre-se! Vamos-me não atraparas nada! Caralca! Caralca! Dona-que! Colo moetico numa aliada aqui do que está a partir pra trás! Minha bar social via nas amigas! E além das minhas barrigas porque é de má conta do minha sofre e do papai? Ó, ascensa... Precisa também em braço Este mundo me bate aquela coisa, me dá logo. Anda-te por aí, eu estrambulho! Olhem só! Os Twins estão doados! Quem é? Os Twins, os Twins, estão doados! Não sejam os bananas bem acabados! Estamos na casa de separação. Onde é que já se costumam mulheres casadas? Andar para lá à noite sozinho? E depois chega minha casa todas fruteadas, Amarela-se para frente e caiu o futebol! O que é que está lá com o ensinado agora? Tu para casa achas que está para ver? Tu para casa achas que está para ver? Com minha sobra e o rosto já já me guiar? É bem, eu nunca parei de coroa! Olhem cá, estou com uma cintura que é para ver se vejo a segunda parte. Onde é que já está com os dois, é só chamar-te. Vamos testar a minha sobra que me diga que é ela agora. A mania está sempre a ficar com... A menos estudo e a cada forma vai! Olhem, minha sobra está vozinha! Também já aqui... Já sei o que é caralho agora. Olhem agora! Olhem, minha sobra estáわzinha! Vamos lá ver se a descança é para o loucadinho. Ah, Norberto, não me faça pijelas dos detalhados. É, mas o sol não é? É, 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 não é? Ah, Norberto! Vá-nos dentro da minha porta-cada e traz-me as contas que estão em cima da sua consciência. Ah, não é? 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 Não vai ficar a cagar. Vê-se pior! Não tens de encerrar dessa bomba? Ai, se pelo menos esquece! A mola da igreja, ela mexeu a tom. Se calhar que diz que ela é cheirese. Minha sogra se dura assim na mão. Minha sogra se dura assim na mão. Mas o que é que é que é que é que ela acha? Que papel? Cá está de fechê-lo! Este é que pode ficar velha para essas câmaras. Só para estar a ver um lindarinho, igual os nossos... E cá quando há a vida eu lhe dizem que o sexto ao pescador nunca enxeram. A parede é uma estufa de brincadeira. Esta minha vida me não a destino. Ah, não ver. Ela ri desta maneira. Vá vir mais merda que o senhor. Ué! 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 Oi! Ei! Minha sogra não é que aí passou a cama descansar? Não é que estou a razar. Não estava a gerar, não estava a parar, sabe? Não era melhor minha sogra aí, passou a caminha descansar? Não era melhor minha sogra acabar. Almeida! Não é que és que um estante de escoço aqui nos mais comprometo. O que fazeu? Já não sei, sim. Vai é? Olha, eles estão a amarir para o Gui e me vejam o Gui. Está aqui. Obrigado, senhor. Vocês não me enganam? Obrigado, senhor. Obrigado. A minha sogra já acabou o seu coração. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá-te para o seu abençamento de bola já acabou. Olha só! O que é? Isso também é demais! Espeço o que foi! Eu já não te posso enxergar! Isso também já ia demais! Agora que a penha já não tenhas acabado de passar, tu para a cama de baixo, não é? Tu para a cama de baixo, não é? Que a penha já não tenhas acabado de passar, tu para a cama de baixo! Tu és muito creio! O que é que a pessoa fizesse a alfairinha? Tu prezes o leixo na caminha e nunca mais fica a tomar conta de ti. Tu prezes o leixo na caminha e nunca mais fica o leixo na caminha e nunca mais fica a tomar conta de ti. Eu não sei de mim! Não sei de mim! Tu prezes o leixo! Isso que chega à minha ideia que já não isso que é pôr que será a sua vontade e que você pode estar naquela galera. Não é não? Isto é bom. Ora, também vou chamar de compaixa que me alcançasse. Começasse a que ter isso ou parasse amanhã, mas não. Ó, e, ó... E vou, mas eu fiquei aqui agora. Estás a botar. Eu vou. Ó, entrega-lhe meu lupa. Tem que botá-lo. Ah! Tens toda a razão. Ah! Tens toda a razão. Ah! Ah! Tens toda a razão, não te verão. É que tu sabes que eu ou o que quero ir. Não é tu porque estás toda a razão. Não é tu porque estás toda a razão. Não é não. Só para dizer. Só para dizer. Só para dizer. Porque agora... Desculpa-se. Não é. É uma pena cantar com a formazinha, de uma versão xixinha dessa maneira. Está bem boa. Ah! Ah, isso mesmo não é consegui. Ah, agora não é. Não esqueça de tocar assim, é ó. Ah, mas não... Não esqueça de tocar o poder, olha só que não. Não só pegue pra ele ser um olhar, se então as respostas ao meiodelimento. A Bíblia é só... Ah, não, velho! Ah, não, velho! Eu tenho esse juízo... Eu tenho esse juízo... num desaçoe... Isto deve ter sido a precaria das páginas. Eu tenho essa sorte da minha, só faltava mais essa agora. Muito obrigado. O senhor já pode ir embora. A Juliana está de espírito no dia todo. Ela ainda me apagou ao senhor! Ah, não dá, não dá-lhe maneira de poupar. Pode falar? Ah, não suspeito que eu vou deitei estes púlhos com o dinheiro para ele pagar. Vanda cá, conselho, vamos embora. Ah, não, velho! Vanda cá! Não dá! Não dá-lhe para o senhor, vamos, vamos! Não dá-lhe para o senhor! Ei, filha! Não! Não! Eu nunca a vi para uma bebedeira! Sim! Ela diz que a esparguete me eu acometi-lo naquela maneira. Esparguete! Ela diz que foi a esparguete me eu acometi-lo naquela maneira! Deve ter sido o esparguete, certamente. Mas agora, o que tu está aqui a preocupar? O quê? É que ela meteu no banco da frente e eu a que eu vou limper! Ela meteu no banco da frente! O senhor não sabe? É só o esparguete ali a frente! Ah, eu estou numa boa limper! Olha, eu peguei mais cinco anos de baixo! Olha! Eu posso dar nessa boa! Olha! Para a próxima que eu podes passar, espires naquela maneira, engorca-la numa bebedeira e vem-te engorca-la! Ok? 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 Obrigado! Neste geringueiro! Neste geringueiro! Está lá? Está aí? Sim! 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 O que é que está aberto? O que é que está a sentir? Ah, não é essa? O que é que está a sentir? Isso só pode ser uma vestida! Eu não vou sofrer vocês os tronins, ô pacifista! Espera aí que eu vou botar oito! Aplausos 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 E agora vai começar o final O momento em que temos de partir Mas só porque isto é carnaval Dizemos adeus e saímos a subir Carnaval, tu tens um grande peito Vens depressa, mas depois duras pouco Vem a risco, aqui está quase o peito Carnaval, tu tens um grande peito Carnaval, tu tens um grande peito Vamos visitar outra gente Nova dança via a propósito Com assunto e música me explique C Connecticut Ciclete 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 Música 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 9, 2, 9, 3, 9. E o nome é Sebastião Botamassa. Pronto, obrigado. Obrigado. Estou a chamar a caixa. Estou a mesma coisa, cara. Estou a mesma coisa. Estou assim, bom dia. Desculpa, maçada. Estou a falar com o senhor Sebastião Botamassa. Oh, senhor, tenho aqui uma casa para construir. Temos uma casa para construir. É aquilo que está bem na Rua da Trapassa, está a ver? Oh, o senhor está aqui em pé. Olha, então espero que se venha aqui em Tavá. Ora, me deixa ficar cá. Ora, deixa que ainda tenho morro. Pois podeia! Espastião Botamassa. Fazemos um trabalho fininho. Somos todos na mesma casa. Somos e velhos. Aleluia e Tata Liga. Aleluia! É! Primeiro, agora, e que temos um esposo para aí, que vem a querer vir cá para fora, e deixa-me todos assim. Aleluia! Aleluia! Sim! E pronto! Fiquei bastante à lomba! É para que é que parámos o senhor com o Ferreira, comerciaria, café, casos de banho públicas ali à frente? A reunião-se é que parece-me a mesqueira. Está a tempo sentado a andar para a chique. A minha filha é que parece-me para que é o papel, meu, a pintinha, para que esteja, para que esteja. É, para que esteja, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Tudo cabrinho esquema. É, é. É, é, é. Só, tem aqui, vamos ver isso. Aqui. 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 Pentei. Esparta-cámalas, espeta-cámalas! Ah! Está vestido? Isto é o que tenho de pagar a gente. Já há política de Luís? Não, a gente trabalha com um bom chiste aí. Fica de boca cá lá na praia. O senhor está bom, a gente tinha pensado mais a fazer isso aí. E quando é que o povo vem começar? Há todos a pensar que vai é, só o senhor. Vou ir para este mundo para o Croá. Isto está bom, captado de serviço. Isto agora está lá para o posto de juízo de... Rechefe! Oh, chefe! Mexa para ele. Comprem isso! Pois é, parece que vocês mostrem a pesquisa. Nossa, a pesquisa! Vala-lhe, valo-lhe, arrisque a explotação! Espero chegaram para a vitaleia. É o chefe? Sim, tu agora? Se feels do lugar era assim eu tenho um... Estadio de préparso. É chefe. É toler таким falam. Chefe. canned prisons. Está vendo o pote de-manteiga plátona. Então, é uma casa para ter... tortas e janelas... Não é? Mas é... as tortas... as tortas eram ali, eu acho que sim. Tavam-te a todos os outros. Ahhhh, os noetas, os noetas... Pois é, consistente. Então é assim, vá, para aquilo que estou a ver, a casa começa daqui para trás. Aquela parede é para destruir. Isso não é você. Aqui é a casa do meu filho, não é baixo. A casa para ser frente é aqui. Gosteja, 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 adogue-se aqui. A traseira é aqui e a frente é para fora. Não pode adotar dessa maneira. A frente é para cá. Ah, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Espantais, dá-vos construídos e já destruí onde é que a casa vai ficar. É mesmo aqui. Pronto, então vamos começar. Porque a gente já está aqui, não é para o brinquedo. A gente já está aqui, não é para cá. Vamos começar a trabalhar. Ei, para cá daí, vamos lá, Pé. Ah, vamos lá, Pé. Só para começar de manhã e acabar cá. Ui, sempre assim. Vamos lá, Pé. Vamos lá, Pé. Olha aí, quantos senhelos me digam aí, quantos senhelos me digam aí, eh, Carlos. Ah, é, Cérez. Mar é, Pedro. Mar, é. Pé. Para cá, parouf. Já estás a chafar uma ação de sua casa de trás? Bem lá, como é que oete aqui é sério, pessoal. É, eu disse, olha aqui, estes, de calhau lá tem para a seiga... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A casa vale para ser um armário. Isto é tudo bom? Isto é a casa do aponturado. Isto é engraçado. Estou a dedicar uma coisa. Com a saúde satisfazada. Isto está tudo aqui conforme a plata. Ainda tem culto a ser de josteira. Se não quiser a plata foi assim desta maneira. Esta obra não vai ser ótima. Eu não sei. Nem eu, nem ninguém. Isto está tudo mal. Tudo mal. Isto está tudo bem. Tudo bem. Owooda mata, está mais livre, do seu destino? Owooda mata, está quase ar onda seria? Ei, ei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Máproso. Desteите. E agora? Sãoras lheias. O que é que me escreve ali? A senhora Tanharita, está agora calma. A senhora Tanharita, a senhora Tanharita, isto é de mais poder, porque há... A senhora, mas só aqui há uma coisinha. Isto é de mais poder, porque há... O seu marido não tem visão. A senhora, a entrada para o lá... O que é que vai lá... A senhora, a senhora... olha... A senhora, que há um pico de pernação, eu a tenho espantado, que há que foram ao porto de tal e qual, mas também tenho a janela, que há resta caixa, e o poder, e a senhora, a senhora fica ali naquela! A senhora, e a obra de estar quase a acabar-la, fica ainda pelo meu! O que é? Onde é? Ah! O que é que é? Onde é? Onde é? Ah! É uma culpa de doutora. Ah! Está umaальная para nada. Já se tens que pregias que a minha casa está em mesmo mais uma e quié. A senhora dela ainda não está a ter uma guerra! Que oque é? Aí vai! Mas, ah! Não dá para isso, a gente precisa de dar-se um cheque para acabar a aula. A gente já fez um preparamento? Ah, mas este é um bom esgotatê-los com banhos, batalha-los com os alveios. Isto é triste. Alveio, isto é triste à frente. Olha, passa aqui um cheque-se-á. Eu quero a minha casa mesmo numa ajudeira quieta. Pode ser, pode ser com a tia, igual lá da outra reina. Isto não é normal? Já é o terceiro que é. Passa este medial aqui, vamos e dá-nos. Obrigado à senhora. Faz um cheque-peixe no... Está na hora da gente, por que é ir andar? Fica para aí, com a habitude, vamos fazer embaralhados. Ou vá, gente, porque a gente já irá dar bastante a gente, já dá para a gente chegar ao conflito. Ou até, não, vamos fazer, mas é de vós grandes ladrões do nosso país. Vamos pedir para esta gente, ver a Cândida Francesa. Ora, por exemplo, o Sócrates foi para Paris, passaram-lhe uma plagueira espurrida e nem, e cagaram-lhe as pichas portuguesas. Não, 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 não. Está bem, isso foi bem, então, olha, vou para trás de Cândida aqui, estava. Estava a ficar com a manhã de passar. É, está bem, então. Um envelope incrível que correu esta banheira. Está bom. 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 Estou bom. Estou bom. Cão contribui de pauta baixa. É com melhor prazer que lhe informamos deste momento que o valor nos roubasse em nome de Piedade. O P? Conselhos com o IRS aumentou da feitinha ao clube de autoral por cento, mas a taxa, sobretudo, que não é uma verdade, vai passar a descontar para o aumento de deputados do Parlamento. E para o Miguel Rauvas tirar os recursos. Para o salário dos deputados ter mais um aumento. E poupar as corfras e ainda mais perlusto. Para as fraldas dos políticos de Pardoado. Para o Pau-Portas que passear para onde quiser. E para os placentes e BN dos deputados. E por cada asneira nunca vai crescer uma descer. Asneiras nunca mais se acaba. Estas juntas. Quer dizer, as contas estão bem feitas. Isto... A gente está a pensar que uma pessoa fica rica. Mas as contas se caem bem feitas. Isto diz o que é corsoito para a gente ficar. A gente fica mesmo sem dinheiros. Ora, ao menos temos o erro que tem-me ganhado. Uma pessoa espelta, espelta, sem rouber, quando foi ensinada a seguir. Ah, mas este país está de pareira? Diz que disse o quê? Diz que disse que ia roubar essa da patéria. É porque o que foi nascido da vinte cadeira rouba luto, mas luto que mostra a gente. Volta mais, para a casa não cair. Volta mais, para a casa não cair. Volta mais, trabalhando-a sempre a subir. Volta mais, para a casa não cair. A explosão terminou, a obra está concluída. A vida jove de estoura foi uma casa mal peinada. A vida jove de estoura foi uma pessoa mal peinada. A vida jove de estoura foi uma pessoa mal peinada. Volta mais, trabalhando-a sempre a subir. Volta mais, para a casa não cair. A vida jove de estoura foi uma pessoa mal peinada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.